Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão para mais um anime das primeiras impressões de outubro de 2024 E tem coisas que eu falo, mano, por que eu preciso fazer isso comigo, com vocês e com todo mundo? Porque a gente vai falar do Healer Banido da Party Deixa eu colocar em japonês aqui os dois nomes aqui, inclusive Pra ficar mais fácil de vocês não procurarem esse anime, porque não precisa Você não precisa saber desse anime, você não precisa assistir esse anime Mas vamos ser profissional aqui e explicar a situação Aqui a gente tem o Laust, que ele era um Healer Só que ele não reelava muito bem na party antiga dele Aí ele muda de party, aí ele faz party com a Narsena Que a gente chama de Nausea-chan E é isso, é o primeiro episódio deles fazendo party Batendo em Orc, batendo em Goblin E pegando pedrinha e voltando pra cidade E fazendo tudo que a gente já conhece de todos esses animes de aventura Que emula a ideia do RPG de fantasia É só isso Só que quando você só faz isso e você não sabe fazer isso Vira esse anime Vira essa grande perda de tempo de 23 minutos Deixa eu falar essa que eu falo de sério desse anime? Por favor Eu tenho que fazer isso mesmo? Eu tô tentando, vamos tentar Primeiramente Eles têm uma perspectiva que é Vamos falar do Naruto The Last aí Não, não é ele Mentira A perspectiva é sobre a Aqua do Paraguai Que é a Narsena Aí o foco de mais da metade do episódio não é sobre ela É sobre o Naruto The Last Aí eu penso Tá, se a perspectiva grande inicial Que é A admiração que ela tem por esse personagem Pra Depois da Law Twitch que ele já se conheceu Por que caralho você tá passando tanto tempo Falando de dungeon Falando de mundo Falando da perspectiva dele na outra party Cara, isso não é necessário Não é Ah, mas a história é dos dois Pro primeiro episódio Não é Isso se comprova ainda mais Porque muito dos rolês que o Naruto The Last nos mete É por falta de informação É por coisa que deveria ser dita pela própria moça da Gildade Não é dita Coisa que ela mesma admite E aí O que deveria ser o principal Que é Essa admiração Essa relação entre eles Fica em terceiro, quarto plano Só lá na metade do episódio Gente, é muito ineficiente Fazer um negócio desses Isso porque depois A gente entra no seguinte quesito Ah, a produção é ruim É Um genérico de temporada Ela tem um sacuga ao outro Ela tem uns momentos De expressividade Assim, tipo A Narsena é uma personagem muito expressiva Só que não adianta Se eles não conseguem Me apresentar O Dessa relação E Personalidade deles É tudo muito jogado Tipo Ela jogada na cama Então eu não tenho Nenhum Investimento O suficiente Pra me interessar aqui A maior parte do episódio O Thunder está de prova Eu tava mandando 400 áudios Pra acontecer alguma coisa Porque era tudo Tão travado Tão telegrafado Que não tinha Nenhum engajamento emocional E tudo ficou pro final Só que Até chegarmos no final Não tem Engajamento emocional antes Então meio que Eu estou cagando Pra relação deles Parabéns Sim E outra Você quer fazer um episódio Inteiro de infodump De lore Pra construir O mundo E falar Olha Essas são as minhas Regrinhas de mundo Pra você jogar Esse RPG aqui Beleza Dá pra fazer Tem muitos animais Que fizeram O Undead Adventure Ele fez exatamente O episódio Um assim Eu vou fazer O mundo E explicar As regrinhas daqui De classe De raça De dungeon De loot O caralho é 4 Ok Faz o primeiro episódio Nessa perspectiva Onde você vai Se aventurar Naquela dungeon Onde você vai É Vivenciar Aquele momento Aqui eles Não fazem isso O primeiro episódio É uma porrada De diálogos Positivos Sobre absolutamente Tudo O personagem Sempre absorve Tudo por terceiro E Tudo tá calcado A isso Eu vou Explicar A joiazinha O goblenzinho A armadilhazinha Não sei o que Não sei o que lá Só que Ele não se compromete De fato De fazer um episódio Onde ele tem Uma navegação De dungeon Onde ele tem Alguma coisa do tipo Ele simplesmente vai Corta, 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 corta Chegando no final O plot Ou O plot point Da história Que deveria ser Do começo É como ela foi salva Por ele No começo Assim Quando ela era mais nova E a admiração dele Que ela tem por ele E fica nisso E nem isso Pega Nem Essa perspectiva Como o Rafa falou Ela é importante Ela é maturada Ela faz alguma coisa com isso É um primeiro episódio Completamente ineficiente Ela é Esse é o pior Ela é Dentro da perspectiva dela Do final E da primeira cena Porque é o payoff Da primeira cena Sim O problema É que o resto do episódio Não se envolve isso O que se envolve É uma cena No final da dungeon E para por aí O resto é infodump O resto não é nem Exatamente interação É explicação de mundo E como você falou É muito ineficiente Você fazer isso Sendo que o principal É essa questão de relação Então assim Com todo respeito Eu caguei Eu estou pouco me lixando Pro que esse anime Quer contar Já que o mínimo Que ele tinha que contar Era muito ineficiente E tudo que ele fez Pelo menos para mim Foi me dar mais valor Por isso é que a Ritori Bote Que é ruim É ruim A gente fala No review dele É ruim Mas ele tem consciência Que é ruim E até elimina Todos os processos Que a gente não está interessado Para focar no que quer fazer E ele tem consciência disso Esse não Esse está querendo me contar Que ele tem um mundo Que ele tem essa questão Entre as políticas jogadas por trás Ele tem os personagens E no final ele não apresenta nada Então eu perdi mais tempo aqui Do que eu perdi lá Sim Sim Cara Não é o pior anime dessa temporada Mas Sem dúvida Um dos mais desinteressantes E mal contados De primeiro episódio É um primeiro episódio Assim Perdidaço Perdidaço Narrativamente É É bem difícil É bem difícil É apenas um grande não Isso daqui Esqueça Vai Vai embora Vai ver o ICK Ritoribot Que É um Proveito muito melhor De um anime porcaria Que é esse daqui Rapaz Que boring Que chato Que desinteressante Mas até aí Mais um dia No mundo dos animes Mais um dia No mundo das estreias Da temporada Porque Não é que mais tem Mas tem uma incidência Muito grande Nesse tipo de anime Então Deixa pra É isso cara Esse foi o Healer Banido da pare dele Mais um anime Dessa premissa E Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu joinha Compartilha com todo mundo Se você é novo Se inscreve aqui no canal Pra não perder Todas as nossas primeiras impressões Dessa temporada E das futuras também Porque a gente faz sempre Esse quadro aqui E se você quiser acompanhar Também nossas lives Lá no Twitch É só procurar Chá de Trovão Estamos lá de segunda a sábado A partir das duas da tarde Beleza? Vou ficando por aqui Um bom dia Um bom dia E aí